Pois é pessoal, bom dia. Obrigado por mais um dia desses. Olha só, ensolarado, maravilhoso. Mostrando pra você lá de fundo ali, olha só que maravilha toda a equipe aqui do pessoal agora também. Da Cruz Vermelha, Marina e toda a equipe dela ali empenhada em carregar aqui o primeiro packet, né? O primeiro packet daqui direto dessa instituição que sempre tem feito um trabalho muito bonito também pras comunidades e pra distribuição de alimentos, né? Então, estamos participando aqui, estamos recebendo uma doação também pra glória do Senhor, olha só que beleza. A gente tá por aqui no carregamento, eu não tô ajudando lá, eu tô com o meu braço, tá um pouquinho machucado, porém, tô com o alarme, tô desligando lá. Com o alarme. O doutor Janto tá, distendeu, né? Meu nervo aqui. Mas estamos juntos, a gente tá falando da palavra, vamos entregar isso aqui nas comunidades. Olha que coisa linda, olha só. As cestas básicas sendo carregadas aqui pra glória do Senhor. Deixa eu só ver aqui pra tentar parar com esse alarme, pessoal. Vamos ver aqui se a gente consegue, peraí. Isso. A turma... Isso. Agora a gente vai ter que pôr no banco da frente, porque eu acho que já... Pelo... Pelo lado... Isso. Então, ao mesmo tempo tô por aqui, a Gi ficou, tava resolvendo algumas outras coisas. E é isso, pessoal. Daqui a pouquinho a gente entra e mostra pra vocês as entregas. Deus abençoe. Obrigado a toda a equipe aí da Cruz Vermelha. Pessoal, um abraço. Pessoal, um abraço. que é isso, pessoal. Deixe a Deus. Pessoal, um abraço. Obrigado. Obrigado.